Bom dia, sexto ano, tudo bem? Bom, hoje nós iremos então terminar uma correção das atividades que nós fizemos no dia, na sexta-feira. Nós paramos então no livro, na página 113, que era aquela tirinha, uma história em quadrinhos do Saci. O Saci pai era uma criatura do folclore brasileiro, que se originou entre as tribos indígenas do sul do Brasil. Ele possui apenas uma perna, usa um gorro vermelho e sempre está com um cachimbo na boca. Leia os quadrinhos a seguir, em que a personagem principal é o Saci Pererê e depois responda as questões. Então nós somos aí a turma do Chachado. Oi pessoal, como vocês já sabem, eu sou o Saci, uma das mais conhecidas figuras do folclore brasileiro. Sou conhecido de norte a sul do país. Sou personagem de livro, TV, quadrinhos, etc e tal. Ou seja, eu sou o famoso. Oh, muito famoso. O Marivaldo, tu conhece aquele Pokémon? Não, deve ser novo. Ok. Então, número 6, continuação na página 114. O Saci está dialogando com outras duas personagens que aparecem nos quadrinhos. Explique sua resposta. Não, ele não está dialogando com aquelas pessoas. Está se apresentando para quem lê a história em quadrinhos. Então ele não está dialogando com aquelas pessoas. Não há interação do Saci com aqueles dois personagens. Ele simplesmente se apresenta para os leitores, para quem lê a história. Número 7. No primeiro quadro, o Saci diz, uma das mais conhecidas figuras do folclore brasileiro. Letra A. A palavra conhecidas concorda com qual substantivo? Concorda com figuras. Muito bem. Reescreva essa frase, letra B, substituindo a palavra folclore por cultura. Então, uma das mais conhecidas figuras da cultura brasileira. Muito bem. A que conclusão você chegou para fazer a substituição? Como era folclore, estava brasileiro. Como foi para a cultura, precisou ser brasileira. Concordando. Número 8. Explique o humor presente no quadrinho. Ele diz que é uma figura mais famosa, que todos o conhecem. Mas, aquelas duas personagens, aqueles dois garotos, não conhecem o Saci. Até o confunde com um pokémon. Quando caçava pokémon, vocês já eram nascidos nessa época? Há poucos anos, nós tínhamos, então, as pessoas começavam a caçar pokémons. Próxima tirinha. Os antigos contam que a bruxa Conceição e o índio Peri se apaixonaram. Mas era um amor proibido. Um dia, outras bruxas descobriram o casal e ficaram furiosas. Como castigo, transformaram Peri em uma lagoa. Lagoa do Peri. Conceição chorou tanto, tanto, que a outra lagoa se formou com suas lágrimas. Lagoa da Conceição. E, por isso, a lagoa da Conceição tem água salobra. Salobra seria um pouco de água meio que salgada. Uma água ruim. Meio cheia de sais. Analisando o contexto, escreva de quem são as pernas que aparecem no segundo quadrinho. As pernas, no caso, seriam da bruxa Conceição e do índio Peri. Olha, pra você ver, essas outras pernas parecem ser de um indígena. Número 10. Como as outras bruxas se sentiram e o que elas fizeram depois de descobrir o amor entre Conceição e Peri? Ficaram furiosas e transformaram o índio e a menina em uma lagoa. Na verdade, transformaram ele em uma lagoa. Aí ela chorou tanto que formou sua outra lagoa. Ó, água salobra significa água com salinidade intermediária. Ou seja, uma mistura de água doce com salgada. Não chega a ser a água salgada do mar e também nem a água doce do rio. É um meio interno aí. Considerando essa informação, responda por que, segundo a lenda, a lagoa Conceição tem água salobra. Porque se você já nunca teve esse prazer, às vezes, das lágrimas caírem aqui próximo à boca, você sente que há um gosto um pouco mais salgado. Não é uma água normal. As lágrimas são salgadas porque há uma eliminação de sais no corpo, assim como o suor também. O suor é salgado. São os sais que estão sendo eliminados pelo corpo, do corpo. Número doze. A grafia da palavra mas, no segundo quadrinho, está correta. Ou o adequado seria o uso de mais? A grafia está correta porque seria mas uma interjeição, uma conjunção adversativa. Ou seja, uma ideia contrária. Eles se apaixonaram, mas era proibido. Não era permitida essa paixão. Número treze. No terceiro quadrinho, temos a seguinte frase. Um dia outras bruxas descobriram o casal. Reescreva a frase acrescentando ao lado do substantivo bruxas e o adjetivo invejoso. Então, explica a concordância feita. Então, um dia outras bruxas invejosas descobriram o casal. Foi necessário, então, o quê? Transformar o adjetivo para o feminino e para o plural. Para que concordasse com o substantivo bruxas. Porque ele era invejoso e aí passou para invejosas. Tá certo? Bom, pessoal, quero que vocês, então, façam. Deem uma lida da página 116 até a 119. Faremos a correção no nosso encontro às 10 da manhã na plataforma Zoom. Ok? Aguardo vocês. Aguardo todos vocês. Até às 10 horas. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.